Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um Feliz Natal pra todo mundo, pra você aí mano, mais um Natal, a gente passando junto mais uma vez, Feliz Natal rapaziada, mano, muito insano esse vídeo, tem a data confirmada da Angelical, tem muitas informações insanas aqui pra vocês, tem muita coisa top, deixa o like nesse vídeo, se você tá ansioso pra ver as novidades, deixa o likezão e se inscreve no canal, beleza mano, porque esse vídeo tá insano de novidades minha tropa, então deixa o likezão, se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda pra geral, tamo junto é nóis e bora lá pro vídeo tropinha. E aí rapaziada, se liga só, temos aqui um evento chamado Prova da Bexiga, beleza? Serve pra você poder bombear a bomba, pra poder estourar as bexigas do Feliz Natal que vai estar escrito, Feliz Natal, tá ligado? Porque querendo ou não, é Natal rapaziada, e um ótimo Natal pra geral que tá assistindo esse vídeo aí, que curte o canal, que acompanha, mais um ano né rapaziada, você é louco mano, mais um Natal juntos aí. E é o seguinte rapaziada, temos aqui os prêmios especiais, que são essas caixinhas, e você pode bombear por 9 diamantes, só que tem uma coisa da hora aqui mano, tem uma coisa da hora, que é o que? As armas do Camir, todas as armas do Camir tá aqui, a SKS, M4, a MP5 e também o Lança Granada, beleza rapaziada do Camir, todos estamos aqui nesse evento, tem também o tênis, que seria o tênis Angelical, sapato teste, o Booyah, tá aqui o emote Booyah, tá ligado? Aquele emotizão da Booyah, que você ó, Booyah, tá ligado? Quer um emote de influenciadores? Tá aqui também, pra você poder pegar, então é um evento com muita skin, mas também com muita, tá ligado? Com muita, ou como é que fala? Uma variação de coisas insanas, tá ligado? Então esse evento realmente tá valendo muito a pena, só que é um pouquinho caro. Tem aqui a recarga dos tokens de memória, a promoção das caixas né, todas as caixas entraram em promoção, então, agora cada caixinha dá com design bem mais bonito, até 51% de desconto nas caixinhas, tá ligado? Pra você poder pegar itens e etc, então tá bem da hora aí ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, caixinha de lata de papel barata, essa caixinha também barata, essa aqui também barata, tem várias caixinhas aqui que são uma promoção, uma mega ultra promoção, Blade Promotion, tá ligado? Então tá bem insano esse emotizinho aqui mano. Beleza, tem aqui os boas festas né, que é o desafio de Natal, colete no e-mail, dropão no mapa, faça login, desafio especial de Natal e só no dia 23 até o dia 31, pra poder trocar aí os itens, você vai conseguir trocar aí os itens aí, pegar tudo e trocar, beleza? Tem aqui o chame de volta, o pessoal nem me chamou de volta. Rapaziada, me chama de volta lá, eu vou lançar no Instagram também, o pessoal me chama de volta, eu acho que nem vai precisar não. E também a sala personalizada que vocês vão poder pegar no dia 27 né, então que da hora mano. Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam aí, tem esse vídeo da Operação Cronos rapaziada, esse vídeo foi a coisa mais insana que o Free Fire já fez, o Free Fire ajudou aí várias comunidades, tá ligado? Ajudou demais aí várias comunidades, anda ajudando né mano, o Free Fire muda, além de mudar a vida da pessoa que é influenciador, que tá ganhando grana sendo pro player, etc, também tá ajudando aí nessa questão de ajudar mesmo, tá ligado? Construir casa, dar comida pra quem precisa, o Free Fire é vida né rapaziada, não é tão que o Free Fire é vida mano. E é isso, comentem aí o que vocês acharam aí, um vídeo tão insano aí, da Operação Crono completa ó, insano, 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 depois vocês vejam o vídeo aí e assistam certinho, beleza? Agora temos aqui um calendário, tá ligado? Outro calendário, a gente só tinha o calendário segunda, não, a galera foi ontem e mandou mais um calendário. Dia 29 de dezembro vai chegar um novo evento de recarga de fim de ano, um diamante, três xícats, 500 diamantes, aparelho de geogranismo, já falei pra vocês. No dia 30, um web-evento grafitando, que vai ter os pacotes, bola na rede A, bola na rede B, token não sei o que, vai ser bem da hora. Vai ter o novo diamante Furiale, comandante Furiosa. No dia 31, recompensas por diamante mano, token safira, token rubi, token esmeralda, beleza? 1 de janeiro, bermula 2.0, evento de login insano. Dia 2 de janeiro, a mochila do Cronos, beleza rapaziada? E aí, beleza, temos aqui algumas coisinhas. E no dia 5 de janeiro, um web-evento, magias premiadas, com o retorno da calça Angelical. Sim rapaziada, a Angelical vai vir no Free Fire mano. Esse calendário que a galera mandou ontem aqui, eu falei ele, cheguei a trocar uma ideia aí, mas não frisei na parte da Angelical, porque tava bem off né mano. Aí rapaziada, a Angelical vai chegar no Free Fire mais uma vez. Já temos ali o print do, como é que fala? Do banner, que vai ser o evento, eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai trocar uma ideia. Mas olha só o que chegou aqui no Free Fire também mano. Pra muita gente nem viu, tá ligado? Chegou no Free Fire e muita gente nem viu. Só tá vendo o pessoal indo e usando lá mano. É skin de token de rank mano, token de patente, tá ligado? Chegou aqui ó, dá pra poder pegar. Só o rosto que não dá pra poder pegar, só pode ser comprado na mestre. Então quando pegar a mestre, você vai comprar o roxinho aí ó. A camisa, que é muito insana, dá pra poder pegar. Dá pra pegar várias coisinhas aí mano. Só não vou pegar porque eu quero pegar muito rosto, tá ligado? Porque o rosto é louco. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam dessas novidades. Deixa o likezão aí e comenta muito, beleza rapaziada? Aí rapaziada, é o seguinte ó, aqui no Segundo da Tailândia, nós temos aqui esse eventinho aqui, tá ligado? Que você ganhou 500 diamantes e ganha aí 200 diamantes, tá ligado? Tipo um bônus de recarga com recarga, bem louco, louco mesmo, beleza rapaziada? Então comentem aí mano, o que vocês acham desse bônus aí. Bike Fresh Login, que é o quê? Um login de 7 dias aí pra poder ganhar um peitoral. Tem 10 dias aqui, 100 box aqui também. A coleção aqui também. Happy Friday, Happy Friday, Happy Friday. Feliz sexta-feira. Seria no dia de Natal, né? Dia de Natal tá entregando aqui uma sala personalizada, mano. Uma salinha personalizada de graça no dia de Natal, tá ligado? Então comentem aí o que vocês acharam. Esse aqui foi o Segundo da Tailândia, deixa o likezão aí e comenta aí o que vocês acharam. Aí rapaziada, é o seguinte mano. Aqui nesse servidor tem aqui um tokenzinho chamado Ventinho, tá ligado? Se você jogar Free Friday por 200 minutos e no modo clássico, finalizar 10 partidas. No CS Mod, 5 metros aqui no não sei o quê, 5 timers, 10 players de AK. No Bui aqui também, você vai pegando esses tokens aqui. Aí depois você vai poder pegar esses tokens e trocar por essa prancha de Natal, meu parceiro. A prancha mais linda de Natal que eu já vi na minha vida, mano. Eu acho que esse pá é a prancha mais linda que eu já vi na minha vida, tá ligado? Então comentem aí o que vocês acharam aí dessa prancha congelante, tá bom? O chapéuzinho do Sul Polar que já tem no Brasil, todo mundo já tá pegando esse chapéu. E aproveita e pega, hein, mano, porque vai ficar raro, hein, rapaziada? Vai virar tipo a barbinha, hein? Anota aí, mano, anota aí. Que a barbinha veio no Natal, depois sumiu, virou raro. Esse chapéu vai vir depois dele sumir, então fiquem ligados aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto, deixa o likezão aí, comenta aí, beleza? E é nóis, rapaziada. Aí, rapaziada, aqui no servidorzinho, aqui, ó. Opa, servidor não, aqui no Instagram. Nós temos aqui o Instagram do Bart, né, BartFF, o cara tá ficando famoso, tá repado, tá repudo. Você liga, tem aqui o calendário semanal, agenda semanal. Terça-feira vai chegar aquele dia no Natalino. Quarta-feira os pacotes bola na rede com o novo Diamante Royale. Quinta-feira os eventos aí, sexta-feira o novo Paz de Elite. Sábado, o web-evento com a roda de desconto. Segunda-feira, um Skulli Royale chamado Estrondo Sônico. E na terça-feira, que vai ser dia 5 do 1, vai ter o web-evento com a calça Angelical, tá rapaziada? Tudo aí confirmado pra vocês, mostrando aqui no Bart. Já imagens, né mano? Escarga da hora que os caras já conseguem ter imagem. Olha o evento aí da Angelical. Pra quem duvidou que não era se o do Samurai, tá aí o Samurai. Mas Angelical, então comentem aí o que vocês acharam dessas ideias aí. Calça Angelical tá de volta no dia 5, beleza minha tropa? Então comentem aí também o que vocês acharam aí, tá bom? Aí tem um novo começo, olha isso aqui. Um novo começo, um mapa novo em breve. O mapa vai chegar no dia 1 do 1 de 2021. A galera não colocou em mente que ia fazer um mapa novo pra 2021, tá ligado? Uma coisa nova, uma pegada mais insana, tá ligado? Mano, vocês vão odiar no começo, vão achar da hora depois e vão acostumar depois e depois, tá ligado? Vai ser isso que vai acontecer. Porque todo mundo, todo mundo não gosta de ser... Se você tá acomodado de uma coisa, você não gosta de ser... De você trocar isso daí, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de um carro prata. Se eu faço um porta no meu carro Rosa Choque, vai ter gente que vai falar assim, Mano, você é doente, mano, você é doente, tá ligado? Mas você gosta do Rosa Choque, tá ligado? Vai ter gente que gosta do mapa bermuda, mas tem gente que vai gostar da alteração. Só que vai ter muita gente também que não vai gostar, tá ligado? Porque já é acostumado com os esconderijos e etc. E a Garena tá querendo nossa nova pegada, porque o jogo, ele tava nessa linha do tempo aqui, tá ligado? Subiu. E aí começou a descer de novo, tá ligado? A Garena tem que tentar manter ou subir. E aí ela precisa atualizar e colocar itens no jogo aí pra poder acontecer isso, rapaziada. Então por isso aí, essa modificação, tá bom, rapaziada? Então comentem aí o que vocês acharam dessas ideias aí, dessas coisinhas novas da Garena. Aqui pelos sentimentos aqui, né? Não tem nada de bom, nada de novo aqui, a não ser a nova caixinha de inverno, com essa jaquetinha que era rara, tá ligado? E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha de modo pra geral. Tamo junto, rapaziada. Aquele beijão na bunda. É nóis. Valeu, falou. E eu fui!